Nessa quarentena tá todo mundo longe, mas o meu telefone não para de tocar. Tem muitas empresas, emissoras, muita coisa me ligando desde o comercial do álcool em gel. Oi, marca de refrigerante. Sim, sim. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu não tomo refrigerante. Não vai não, meu amor. Por esse dinheiro, eu volto a tomar refrigerante com certeza. Eu creio que esse seja o momento de prosperar e, por enquanto, eu tô sendo a minha própria empresária. Oi, Leite em pó. Então, nove mil é muito pouco. Eu prefiro pegar o auxílio emergencial. É o quê, Leite? Ai, mentira. Então, por esse valor, eu tô aceitando com certeza. Ah, obrigada. Tchau. O que você tá fazendo? Eu perguntei pra Dagny o que ela tá fazendo. Sabe o comercial que eu fiz? Do álcool? Sim. O que que tem? Então, várias marcas estão me ligando por causa do vídeo do comercial, querendo que eu faça um vídeo pra eles igual. Oi, Boca Rosa. Não, meu amor. Não vou querer, não. Já tenho batom, tá bom? Eu tô muito contente de saber que minha filha tá no caminho certo. Eu preciso falar com você. De novo Pra surpresa de vocês Eu fui cancelada Só mais uma vez E agora me mudei Pra morar com minha irmã Que provavelmente me quer morta Mesmo que ela seja minha irmã E se você pensou que isso para por aí Em algum momento a mãe que a gente odeia Vem morar aqui Drama Gritaria e confusão Se eu fosse você eu não perdia, não Eu preciso falar com você O que você acha de... Eu sei que eu sou empresária Minha mãe propôs que ela volte a ser minha empresária como era no passado E eu não sei bem o que pensar Não precisa ser assinada em papel Nem nada, assim Se você quiser A gente pode começar como um trabalho informal E se você gostar A gente pode acertar tudo Eu sei que a Dagny pode ter receio de trabalhar comigo novamente Mas, querida Eu triplico o valor e só te abri minha boca Ok, eu acho que não pode funcionar Ah, mentira E você vai aceitar? Sim Ah, perfeito Bom, então eu vou precisar saber tudo o que apareceu até agora Tá, é uma manchinha no meu braço Assim, até coça um pouco Acho que pode ser alergia Não, Dagny O que apareceu de trabalho? Ah, tá Eu tô muito nervosa que eu voltei a trabalhar pra minha mãe E eu nem contei pra Tessa ainda Apareceu uma proposta de perfume Apareceu uma de aplicativo de banco Apareceu uma de refrigerante Apareceu uma de jogo de tiro A Boca Rosa também queria que eu fizesse uma propaganda pra ela Mas eu já tenho batom É, é bastante coisa Eu preciso que você me passe tudo direitinho Tá bom Eu tô muito orgulhosa, de verdade Você vai ser a primeira influenciadora a fazer um comercial de leite em pó Ah, mentira Oi, Sávia A minha mãe é a cara da Manu Gavassi Ah, mentira Ai, que maravilhoso Não, eu creio que ela vai amar Ela vai adorar Tá bom, beijo, hein Tenho boas notícias Acabou o corona? Não A Sávia do Multishow me ligou e eles querem que você faça o TVZ Ai, mentira Eu amo essa premiação Vai ser no Brasil? Tá, que nem TVZ é um programa de clipes Ai, mentira Meu sonho sempre foi ter um clipe Muita gente me pergunta se a Dagny me puxou E olha, sinceramente, eu tô longe de ser assim Pra que são essas roupas aí? Eu vou apresentar o DVD DVD? É, a Multishow vai lançar um DVD de clipes e eu vou apresentar A Dagny tá dizendo que ela vai fazer parte de um DVD do Multishow e eu não entendi nada Quem lança o DVD nos dias de hoje? O que você acha desse aqui? Ah, eu gostei desse Você podia usar aquele macacão Ah, real, real Acho que vai ficar bom, hein Eu preciso te contar uma coisa Ai, Dagny, o que que é? Você não ficou com o Arthur Aguiar não, né? Não, esses rumores aí eu já liguei Ai, graças a Deus A minha mãe é minha empresária de novo Tá brincando? Faz uma semana que a gente voltou a falar com a minha mãe A Dagny já aceitou trabalhar com ela de novo Depois não diz que eu não avisei O que que você acha disso? Ué, você não tem mais 18 anos 19 Nem 19 Assim, eu acho que você já é adulta o suficiente pra tomar suas próprias decisões Eu só consigo te desejar boa sorte Ai, Tessa, você não parece que tá feliz com isso Você quer o que? Que eu sorria? Boa sorte, irmãzinha Tudo de bom pra você Tessa tá preocupada que eu voltei a trabalhar com a minha mãe E por isso ela não tá nada feliz Relaxa, vai dar tudo certo O TVZ é um dos programas mais populares do Multishow Ele exibe clipes e é apresentado por diversas personalidades da mídia Mas hoje a minha filha é convidada Ó, primeiro de tudo O nome do programa não é DVD É TVZ Isso é sério? Como eu pensei que era um DVD de música? Eu já ia falar Pode entrar, exalta sombra É TVZ o nome Não é DVD Beleza? Eu fui enganada Era o meu sonho apresentar um DVD E eu entendi tudo errado Mãe, eu pensei que era DVD TVZ é muito melhor que DVD As pessoas não assistem mais DVD Mas as pessoas assistem muito TVZ Ai, adorei Seguinte, tem uma playlist aí pronta E você vai chamar os clipes Vamos fazer um teste pra ver como é que vai ficar? Vamos, vamos, ok Um, dois, três e gravando É muito fácil respirar os lindos ares de Lindóia Que um dia foi uma garotinha Chamava a Rebeca Vem, clipe Vem, entra, clipe É o que, Lindóia? Que negócio é esse de Rebeca? Ai, é tipo falar, é coisa, tipo, filosofia da vida Coisas que eu aprendi Não, Dagna Alguma coisa num contexto de programa de clipe Ah, tá, tá E o clipe não é pra você chamar ele como se fosse uma pessoa da equipe É pra chamar um clipe mesmo Como, por exemplo, ah, o clipe E agora o clipe da Rihanna Eu tô um pouco nervosa porque eu nunca apresentei um clipe antes Mas tenho certeza que depois que eu treinar Eu vou agir como uma grande profissional Vamos lá, teste dois Ação E o TVZ tá muito bom E pra ficar ainda melhor Só um clipe Clipe da Rihanna agora Fala o nome da música O nome da música E agora a Jardim e Presta 12 da Rihanna Ah, amei Ai Eu tô muito nervosa e tá quase chegando a hora E eu espero de coração que o Multishow e as pessoas gostem Ok, Dagna Dez segundos pra entrar no ar Só um segundinho pro diretor poder entrar aqui online 3, 2, 1 Boa noite, pessoal Tá começando mais um TVZ aqui no Multishow Eu sou a Dagny Rasmagata E hoje eu vou apresentar esse programa aqui Pra mostrar pra vocês os clipes que são uma grande sensação do momento Então pode entrar Beyoncé, Alicia Keys, Purina Lawson Não, Dagny Você tem que chamar um clipe que existe Esse clipe a gente não tem Tá Mas qual que existe? Ah, não sei Tipo, Rihanna E agora com vocês, Rihanna? E gente, esse foi o primeiro clipe E agora com vocês, 3 espiões demais Não, Dagny Você tem que fazer de acordo com a playlist que a gente fez Gente, e agora a playlist que eles fizeram? Gente, esse clipe foi sensacional E agora pode entrar mais você É, atenção que vai começar o clipe da Rosa e Rosinha Dagny, não esquece de falar da hashtag pro pessoal de casa usar Tá Gente, e agora tem que usar a hashtag pro pessoal de casa usar Você tem que falar com a hashtag, né? Tá Gente, a hashtag vai ser DVD Tiaguinho Gente, olha só A gente voltou E vocês viram esse clipe aí Ótimo que passou Que me avisaram aqui que não era a Rosa e Rosinha Parece que a Multishow já tem ali em específico, né? Alguns clipes já pré-selecionados Entre outras coisas E a gente tá vendo todas as mensagens que a gente tá recebendo aqui na hashtag Dagny no TVZ E eu já vou ler tudo Mas antes de eu ler tudo Eu fiquei agora com 3 espiões demais Aí peito Lavou a mão, fez Aí pega a máscara E se a máscara tava infectada, sujou a mão de novo Você vai lá e Aí você lava, faz toda a higiene Aí você lava a mão E aí você pensa assim Caramba, mas será que tava com a mão suja quando eu liguei a bica? Aí você liga de novo Passa o sabão na bica Lavou Acabou, passou Né? Aí você pensa assim Mas será que o sabão tava limpo? Aí você pega outro sabão Passa no sabão Acabou E você pensa assim Caramba, mas será que eu tava com a mão suja? E você fica nesse loop infinito Gente, boa noite! Eu sou a Dagny Hasmagata E hoje eu tô apresentando aqui O TVZ do Multishow E tá todo mundo de quarentena agora E não é só aqui no Brasil, gente Tá rolando no mundo inteiro Todo mundo em casa E assim, você já... Pega a máscara Ó Aí, aqui tem uma máscara Aí, protegida Né? E não adianta sorrir Porque ninguém vai ver É isso, gente Boa noite! Esse foi o TVZ Dagny, Dagny Não, não É, você tem que anunciar agora O Top TVZ Chama o Top TVZ Top TVZ? Não Você tem que anunciar Gente, hoje Tem uma coisa que vocês vão ver Que é o Top TVZ Foi? Foi, né? Mãe! Deu tudo certo Graças a Deus Ai, tô tão feliz Que deu tudo certo Assim, eu espero que Depois desse desempenho meu Eu ganhe um programa na TV Filha! Tô muito orgulhosa de você Teve uma vez Que eu tava chegando No aeroporto da China Uma senhora me parou Ela falou assim Calma aí Faustão Então, Faustão Se prepare que o Domingão Da Dagny tá chegando Ahahahahahahaha Tchau! 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 Tchau!